Fala meu povo, SuperFest na área, começando mais um vídeo, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que estejam bem, galera, estou bem também, sou o Igor, sejam bem-vindos aqui no canal. Meus amigos, hoje eu vim aqui compartilhar com vocês uma experiência que eu tenho aí ao longo do tempo, que eu vim aprendendo, mexendo aí com compra e venda de carro e tal, e é uma pergunta que eu recebo assim, frequentemente, não só de seguidores, mas como pessoas também do meu convívio, do meu dia-a-dia, pessoas que veem o meu trabalho e ficam interessadas. A galera perguntou aí, como é que faz para ganhar uma grana e ir comprando e vendendo carro e tal? Como que isso funciona? Quais são os moldes que você usa para escolher um carro para comprar e tal? Porque é o seguinte, galera, carro, você ganha... Que isso, velho? Vocês viram, galera? Do nada, a parada era dela, velho. Tipo assim, ela joga na sorte, se eu parar é lucro para ela, se eu não parar, vê o que é que dá, velho. Ai, meu Deus. Enfim, é... A galera entende, né? Nossa, hoje está difícil, hein, velho. Não tem faixa aqui, o pessoal mente no meio da rua e da avenida. É, bom, vamos lá de novo, mas agora vai. A galera, é... Muitas pessoas não entendem, né, que o carro, né, o bom negócio que se faz é na compra, né? Porque é impossível você vender bem se você não tiver comprado bem, né? Porque todo carro tem um teto do valor que dá para pedir nele, todo carro tem um limite. Você pode pedir o preço que você quiser, mas não vai vender, entendeu? Nossa, olha o que o cara fez nesse cívico, galera. Que te levou, que explotou o teto. Meu Deus, e a coluna? É, então, o que acontece? Vamos lá. Vamos começar do começo, né? Primeira coisa, galera. Não dá para ganhar dinheiro em todos os carros, tá? Principalmente quem vive só disso, uma hora ou outra vai tomar um prejuízo, né? Porque existem muitas surpresas, né? Então, principalmente quem compra carro em leilão, né? As surpresas são maiores ainda, que não dá para se avaliar muita coisa. As pessoas que compram carro aí no mercado para revender, né? Geralmente fica buscando oportunidades, gente que está precisando de dinheiro, gente que está aí, só quer vender o carro rápido mesmo e tal, é mais tranquilo porque você consegue ir lá, olhar o carro, avaliar, levar mecânico, se for o caso. Enfim, testar o carro das maneiras mais variadas possível para cercar qualquer surpresa, né? E custo inesperado. Quando você compra no leilão, cara, não tem isso, né? Isso é uma coisa que você não consegue fazer. Então, você vê o carro ali sem funcionar, sem nada. Então, você tem que ter um know-how, né? De, poxa, bater o olho e ver o que está de errado, o que está certo, desconfiar de tudo, né? É igual, poxa, você vê lá que o carro está sem líquido de arrefecimento e sem óleo. Poxa, então, provavelmente, esse carro teve o motor aberto, desmontado e só montaram ele de novo e mandaram para o leilão. Isso acontece muito com o carro de seguradora, né? Eu já peguei várias situações dessas. Aí, tipo, você olha o carro sem água e sem óleo, muita gente não vai saber que geralmente é isso que aconteceu, entendeu? Porque quando desmonta o carro, tem que tirar tudo isso, ou então eu tiro ou vaza, e aí, na hora que monta, a seguradora não vai colocar óleo no carro, né? Então, e muito menos líquido de arrefecimento. Então, isso é uma coisa que a gente vai pegando com tempo. Então, assim, eu estou dando só um exemplo para vocês entenderem do que eu estou falando, entendeu? Aí, para comprar esses carros no escuro, assim, você precisa ter uma certa experiência, galera, tá? Eu ainda, tipo assim, dou muitos vacilos ainda, sabe? Igual eu falo, velho, eu não sou profissional da área e tal, então eu não sei tudo, tem muita coisa que eu não sei, eu dou muitos vacilos, tomo prejuízo ainda, mas eu vim aqui tentar passar para vocês, né? O que eu já sei, né? O que eu já sei, o que eu já fiz, o que eu vi que funciona. Aí, beleza. Então, qual que é a conta que você tem que fazer para ver o que você tem que pagar no carro e o que você tem que gastar nele, né? Galera, é o seguinte, a primeira coisa que eu parto, né? A base de cálculo, assim, o início de tudo que eu faço é o preço de mercado daquele carro. Eu não olho tabela FIP, tá? Porque hoje em dia, né, com esse mercado louco aí, o que mais acontece é o carro tá aí 15, 20 mil abaixo da FIP. E às vezes o carro sem leilão, tá? Só porque o carro agarrou um pouquinho, o cara vai lá e joga o preço do carro lá embaixo. Aí você vai comprar esse carro baseando em tabela FIP, paga caro no carro e na hora que chega no mercado, o cara vendendo um carro igual o seu, 15 mil a menos, entendeu? Então, eu, assim, eu olho a tabela FIP só para ter uma base, mas eu olho, a minha base de cálculo é preço de mercado do carro, beleza? Então, eu vou lá e olho, assim, ah, qual que é o modelo, por exemplo, igual a esse aqui, Polo MI 2010. Qual que é o modelo de, qual que é o Polo mais barato desse ano e desse modelo? Ah, é 25 mil. Então, beleza, então eu tenho que partir daí, 25 mil. Aí, beleza, 25 mil é o preço que eu vou vender o carro, já é o preço de venda, né? E aí, preço de venda, como é que eu faço, então, agora em cima disso aí? Aí, galera, a gente vem subtraindo, né? Aí, você vai, próximo passo, analisar e avaliar o carro. Ah, beleza, eu analisei e avaliei tudo que o carro precisa, tudo que o carro tem para fazer e tal, cheguei à conclusão que eu vou gastar aqui 7 mil para mexer nesse carro, né? Ou menos, eu vou gastar 4 mil para mexer no carro. Enfim, aí é a análise sua, né? Eu vou deixar aí, gastar aí 5 mil para deixar o carro zero, impecável. Esse é o valor, essa é a minha análise, é o valor que eu espero gastar. Então, o que você faz? Pega 25 e já subtrai os 5. Então, já tem 20. Ah, beleza, esse carro tem que... Eu tenho que ganhar aí pelo menos 3 mil nesse carro, um exemplo. Ah, beleza, então você vai pegar os 3 mil, subtrair da conta. Então, 17 mil. Ah, beleza, esse carro ainda tem uma despesa de documento de 2 mil reais ainda para colocar ele em dia e fazer transferência e tal. Ah, então, de 17, você coloca aí 15, tá? Então, 15 mil é o valor que você tem que pagar nesse carro. Galera, e é batata, tá? Geralmente, essa conta funciona. O que foge um pouco é quando o carro tem alguma surpresa, quando o carro tem algum BO oculto que você não conseguiu identificar naquela avaliação ali, entendeu? O que acontece, tá? Não vou mentir para vocês, não. Isso acontece, assim, até mais do que deveria. E aí, o que acontece nesses casos? Aí que entra a questão dos anúncios. Vocês lembram que a gente partiu como base do mais barato? Pois é. Então, como tem o mais barato, que seria o nosso concorrente, a gente ainda tem uma margem para subir um pouquinho, né? Para ficar um pouquinho acima do mais barato. Aí é onde que tem que entrar o quê? A qualidade do produto, né? Aí é onde que entra a qualidade do seu carro. Se seu carro for pouco rodado, estiver bem conservado, por isso que você tem que dar o trato filé, ou deixar o carro zero, resolver todos os BOs que o carro tem, porque na hora de vender, a pessoa vai vir, vai estar disposta até a pagar um pouquinho a mais no seu carro, só pelo estado de conservação do carro, entendeu? Então, isso aí é muito importante. Isso aí eu diria que é a cereja do bolo. Porque, geralmente, quando eu anuncio um carro, a primeira pessoa que olha esse carro, que vem olhar esse carro, compra, galera. Porque os carros são muito novos, entendeu? Vocês veem aí, ó. Eu faço, velho, das tripas ao coração para conseguir deixar o carro zero, impecável, o mais novo que dá. E só quando esse carro está, tipo assim, do meu agrado, sabe como é que eu faço? Fala, poxa, velho, esse é um carro que eu compraria. Quando eu vejo que esse é um carro que eu compraria, aí eu anuncio o carro, entendeu? E, geralmente, essa é a tática que eu uso aí para vender o carro rápido também. Então, assim, isso, velho, é a conta básica de padaria que você faz aí, né? Para conseguir ter um lucro, né? Ganhar aí uma grana aí em qualquer carro. Não só carro de leilão, tá? Velho, está no mercado aí comprando carro, a mesma regra se aplica, né? Você vai... A mesma coisa, ao invés de ser no leilão, vai estar olhando no mercado aí, né? Eu já comprei carro também no mercado aí que não foi no leilão, utilizando esse método. É igual eu falo, não... Tem hora que não dá, galera. Tem hora que não fecha. Principalmente se você estiver buscando um carro impecável. Carro impecável, geralmente, velho, é FIP. A galera não dá desconto nesses carros. Para você ter uma margem dessa, o carro tem que estar zoado, né? O carro tem que estar com coisa para fazer. Então, isso aí a gente já está esperando também. Já é uma coisa que a gente sabe que vai ser assim, né? Então, é isso. Bom, de maneira geral, dá para ficar rico comprando e vendendo carro? Cara, eu acho que não, tá? Eu acho que não. Eu acho que isso aí é só... Porque é o seguinte, um carro dá lucro, outro carro dá prejuízo e tal. Então, uma coisa vai compensando a outra, entendeu? Eu não conheço ninguém que ficou rico comprando e vendendo carro. A não ser o seguinte, você vai abrir uma agência, uma concessionária, que aí você vai comprar carro com preço de lojista, que aí é outra história. Você vai ganhar 10, 15 mil em cada carro, entendeu? Então, aí é outro. Mas eu estou falando assim, normal. Você é nosso dia a dia aqui. Ah, você vai ter um lucrinho, cara. Vai ter um lucrinho e tal. É pelo seu trabalho, né? Que é normal também. Você vai pegar um carro derrubado e vai dar trabalho. Isso aí é uma coisa que eu já adianto para vocês. Dá trabalho, você passa raiva, você tem que rodar, às vezes, para procurar peça, fazer muito orçamento, porque você ganha também nos orçamentos e tal. Tem que ter muito contato. Porque, igual hoje, por exemplo, velho, cada modelo de carro, eu já sei onde que eu vou conseguir peça. Igual, se eu comprar um Fiesta desse aqui, eu já sei onde que eu vou atrás de peça. Um Polo desse aqui, eu já sei onde que eu vou atrás de peça. Igual, por exemplo, se eu comprar aquele Fiesta ali, eu vou lá no Cadore. Esse Polo aqui, se eu estiver precisando de peça, eu vou lá na Potência Vox. Igual esse Fiat aqui. Se eu comprar um Fiat desse aqui, eu vou lá na Potência Fiat. E por aí vai, entendeu? Então, aí, se eu comprar um carro importado, eu vou lá na Minas Sucatas. E por aí vai. Então, é o que eu estou falando. Isso tudo, galera, é com o tempo. Que a gente vai aprendendo, vai conhecendo muita gente também e tal. E criando contatos e tal. Então, é basicamente assim que funciona, entendeu? Então, assim, dá para ganhar uma graninha? Dá. Dá para ficar rico? Eu acho que não. Você deve sair do seu emprego para viver disso? Eu não recomendo. O que eu recomendo? Paralelo ao emprego que você tem, a atividade que você está fazendo, começa a comprar e vender uns carrinhos. Compra um, arruma, vende, vai, vai pegar na manha. Quando você estiver aí com dois, três carros já, para vender pelo menos um carro por mês, que aí vai ser como se fosse um salário para você, aí, velho, você toma a sua decisão, entendeu? Mas de cara, assim, eu não recomendo, não. Porque demora você entrar no fluxo, demora você aprender a fazer o negócio de fato. Fechou? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí da dica do bate-papo de hoje. Inscreva-se no canal, temos vídeos novos todos os dias e muitas dicas aqui sobre esse tipo de tema. Fechou? Tamo junto, até daqui a pouco. Até o próximo vídeo. Valeu. É nóis, galera. É nóis, galera.